Vamos lá, vamos lá, ó. Rodriguinho, você acha que ele vai até o fim, chegar lá ou não? Então, eu não ouvi tudo, mas tem aqui um chãozinho que ele vai sair até o fim. Você acha que ele sai? Acho que se bater no paredão ele racha o fã. Potei o Rodriguinho aqui. Potei o racha fora. Vamos ver se alguém mais racha fora. Pode escolher outro sem ter pra mim. Um, dois, de frango. Me fala o número. Um, dois. Eu não tô conseguindo, dá um número. Ó, eu te falo, Sazon tem peraíbao. Ai, por que tá aí? Tem peraíbao, né? Tem peraíbao, né? Tem peraíbao, né? Aí, quatro, Sazon, calma, calma. Pode ser. Pode ser. Aham. Tá bom. Aham. Ah, esse eu não sei, hein? O que você vai achar? Alô, ganhar o canal? Tchichinho, comentar. Compa, então, tudo bom. É. O Davi tem um fichadinho comigo. Eu gosto muito dele. Ele vai pra final. Vai? Vai. Espera, eu tô... Eu tô... Número dois. Não, não. Ih, esse eu quero ver. Número dois. É, esse eu quero ver, velho. Vamos lá. Ih, ah, ah, ah. Ai, meu Deus. Então, eu, pelo que eu vi aqui fora dos favoritos, eu não fico muito por causa do público. Eu acho que ele também sai da casa, mas não pelo impasse da gente. É porque eu acho que o público já tem seus favoritos e tá com mais destaque. Ah, e ele não tá em destaque, é isso? Não, eu acho que sim, porque a gente tem a primeira teta, né? Então, eu não sei, eu não tinha contato com ele. A gente não sabe tudo que tá contando na casa. Eu descobri várias fofocas depois que eu saí, que primeiro eu tenho que dar um morão lá dentro. Nem tudo vai saber as vezes, hein? Não, mas é. Mas ele fala bastante, viu? Não, não, você não pode ler. Então, eu vou agora sobre o número quatro. Você quer ver quem tá aqui? Claro. Tá. É caldo, ó, galinha. Então, vamos lá. Ó. Vamos ver pra que caminho vai essa aqui, na sua opinião. A Yalinha, né? A Yalinha, ela é uma mude. Ela vai pra final. Vai? Vai. E a Yalinha? Eu amo muito dela. É? Eu nunca, eu falo, eu falei várias vezes lá na casa, eu nunca achei que eu ia dormir no mesmo quarto que a Yalinha Brunet. E a cheira, a cerveza Yalinha Brunet? É uma coisa de dói desse bebê. E como é que foi, assim, essa sua conexão, né, com a Yalinha? A gente se deu velha, não deu pra aprofundar muito, mas ela é uma menina muito legal. A menina muito iluminada e bonita, mas ela é uma boneca, ela é perfeita. Ela, assim, sem nada. E você acha que ela vai pra final? Por quê? Porque ela é boa gente? Porque ela é bonita? Ou... Ela é campeã dela, ela tá fazendo um carrão aqui, hein? Ela acordou pro jogo depois do peredão, se movimentou e eu acho que ela... Vou usar o copão do carro aqui de cadeira, tá, galera? E ela vai contar muitas pessoas... A gente teve uma troca na cozinha falando sobre como ali dentro a gente... Qualquer menina, pequeno afeto, vira um afeto muito grande. E o que a gente tá ali, tem a nossa rede de apoio, que geralmente a gente tem, tem a nossa família. E o mais perto que a gente tem ali dentro de família, são nossos aliados. Então, assim, ali eu gostei muito dela, muito mesmo. E eu acho que ela vai pra finalzinho. E fé, gosto dela também. Oi, Yasmin. Digo uma coisa, se você pudesse voltar agora pra casa... É, fala assim, ó... Vamos pegar uma...